. . . . O que é o som, é? Isso é o som? É não, porra! Não é som não! Está rindo não? E é o que? Isso é um... É um pacote de abacate O que? Um pacote de abacate O cara está rindo que é o som Pergunta aí... Está tudo aqui na hora? Vai tomar no rabo? Não, porra! Vai tomar no rabo, né? Awasa está guardada Você quer ir quando você vai? Lá tem muita morena A voz tem coisa a ver o bar Entramos no carro Seguindo destino Pra um maquinário Tem outro Nós vamos chegando Pra levar que estava Lá tem muita morena Fala é que o marro de Deus Vai tomar no rabo? Vai tomar no rabo? Vai tomar no rabo? É um pacote de abacate Vem a caminhão O que? Vai tomar no rabo? Vai tomar no rabo? Vai tomar no rabo? Vai tomar no rabo? E aí, faz da mago, faz da mago Faz tu fila, diabólico Faz tu fila 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 Rapaz, tá sabendo o negócio? De que? Pegado no fraga Tomado no fraga, velho Pegado no fraga Fraga de que? Rapaz, você tá fumando agora, rapaz Fumando o que? Coisa fria, você tá fumando Quem tá fumando? Você Eu fumo, cara, eu fumo demais Vem com o outro Pegaram você no fraga, velho Pegaram Olha aí o seu WhatsApp que eu mandei você, a foto Ah, que laçado, fica fazendo montagem Procura aí, procura aí, irmão E aí? E essa prova aí? Ah, papo, daqui parei Vai fazer montagem Tem cinco dias, tem manhã longe Vai se laça, arrombar Se arrombar do caralho Porque tu é pequeno, porra É, cigarro do caralho Tem que fumar o fumo Rapaz, puta que pariu Tu tá fumando agora, rapaz Quem fumou é teu pai Coisa feia, rapaz Tu tá fumando agora, rapaz Ei, agora você cuidado Que mentira tem a perna curta, viu? Vai se laçar Mentira tem a perna curta Mentira tem a perna curta E você também tem Porque a minha perna é pequena Você tá ouvindo, não? Ah, tomando roca, perna puta Olha, mentira tem a perna curta Eu vou agora botar uma música pra você Pra você ter uma onda, né? No seu som Você gosta de Carolina, né? Carolina Vou botar uma música boa Essa aqui é outra É parecida com Carolina Eu quero é ser gay Depois que alguém me falou Foi um viado mais gostoso Vai pra puta que pariu Joguei você Que é seu pai? Dança aí, rapaz Vai aqui, ó Estou aqui Dança aí, rapaz Pega a porra pra cá Me dá, me dá, me dá Estou aparecendo com o minho todinho Minha, me dá para aí Estou bem? Ei, não, calma, calma Ei, 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 não, não, não Não, não, não Joga o tijolo de mim, não, joga o tijolo de mim, não Joga aí Não, rapaz Está aparecendo com o minho todinho, rapaz Ei, 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 ele está... Minha filha, tu cadu-sega Sai da puta, não cadu-se Tenha paciência, rapaz Olha, cara, vai te arrombar, vai Sai da puta Tenha paciência Vai te arrombar Tenha paciência, rapaz Tenha paciência, rapaz Joga para ele, não Joga para ele, não Meu pitinho amarelinho Cai aqui na minha mão Na minha mão Meu pitinho amarelinho Cai aqui na minha mão Na minha mão Faz o pitinho amarelinho Ei, 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 não, 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 não Ei, 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 não, 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 não Ei, piu-piu Cadê o frajola, hein Piu-piu, é teu pai, aquele couro Ei, rapaz Ei, 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 coisa feia, rapaz Fala do meu pai, rapaz Está aparecendo um piu-piu todinho, rapaz Cadê o frajola, hein Ei, piu-piu Cadê o frajola, hein Ei, piu-piu Cadê o frajola, piu-piu Ei, não Ei, não, não Ei, não, não Ele está com o leste para rogar pedra, homem Ei, ei, que porra Está ficando doido, rapaz Cadê o frajola, piu-piu Vai jogar aquela gatinha, rapaz Ela é com a cara, esse f*** Cadê o frajola, piu-piu Ei, piu-piu Cadê o frajola, hein Ei, ei Ei, ei Está amarelo por quê, rapaz Você está amarelo por quê Está amarelo por quê Você está amarelo por quê, hein Vai aqui na chave Vai aqui na chave Ei, bambi sonja Ei, bambi sonja Bambi sonja, caixa quadrada Cadê o Patrick, hein Caraca, caraca, caraca Ei, ei Ei, rapaz Coisinha linda de mãe Dá uma boa tarde para a galera aqui, homi Dá uma boa tarde, homi Ou dá uma boa tarde, não Rádio para a mãe Dê uma boa tarde para a galera aqui Está de dor, eu boto Está na f*** Acordo, que f*** Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau